Boa noite, pessoal do E-Política Brasil. Bem-vindos. Hoje vou conversar aqui com Gilberto Luiz Amaral, tributarista da melhor qualidade. Um dos melhores do Brasil, não digo? Não é verdade? Não, não vamos exagerar. Então, Gilberto, eu queria que você se apresentasse para o meu público, contasse um pouquinho da tua história e como que você chegou nesse patamar de tributarista, como tributarista. Bom, sou Gilberto Luiz Amaral. Eu tenho a formação em Direito e em Ciências Contábeis. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com o meu pai aos 11 anos de idade em escritório de contabilidade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia o que eu queria ser. Então, que era unir o Direito e Ciências Contábeis e me especializar em Direito Tributário, o que fiz e que venho aí há 37 anos trabalhando. Nessas questões, eu lecionei e leciono. Então, comecei a lecionar também muito cedo, aos 24 anos de idade, em contabilidade. Depois, auditoria, daí Direito Tributário. Em 1992, juntamente com mais três colegas, nós fundamos o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que é hoje o principal instituto em termos de estudos tributários. O projeto do Impostômetro é um projeto nosso, que hoje tem um reconhecimento internacional. Um outro projeto muito conhecido é o De Olho no Imposto, que está presente nas notas fiscais, então a carga tributária aproximada dos produtos e serviços. Ao mesmo tempo que a gente criou um censo das empresas brasileiras, o Empresômetro, e mais recentemente lançamos um aplicativo que se chama Citizen, Cidadão Contribuinte, que o objetivo do aplicativo é justamente que a pessoa armazene as suas notas fiscais e, a partir daí, da leitura do código de barras ou do QR Code dessas notas, saiba a carga tributária que está pagando, bem como também armazene os seus gastos, pois o aplicativo faz a distribuição dos gastos por categoria, permite que se compare ao longo de um período, fornece o preço médio dessas mercadorias, dos produtos consumidos, possa fazer uma busca por estabelecimentos. E nós, no campo científico, a gente tem estudado, a gente tem inúmeros estudos também reconhecidos na academia, tanto em termos nacionais como internacionais, como o IRBIS, que é o Índice de Retorno em Bem-Estar Social da Sociedade, que cruza a carga tributária com o IDH, então a gente monitora. Nós temos o estudo Dias Trabalhados para Pagar Tributos, em que o brasileiro trabalha 153 dias do ano para pagar tributos, dentre tantos outros estudos que a gente faz diariamente, no sentido de conscientizar a população da nossa carga tributária e também explicar como que a tributação interfere na vida do cidadão e do empresário. É, por isso que eu fiz esse comentário. Um grande conhecedor do direito tributário, né? Mas você mencionou aqui, e eu já sabia, do impostômetro, da criação do impostômetro. Conta para a gente como é que surgiu essa ideia de criar o impostômetro e continua funcionando esses tempos. Como que está hoje isso? O impostômetro, nosso primeiro projeto sociotecnológico foi a calculadora do contribuinte. Então, nós fomos chamados pela Associação Comercial de São Paulo. À época era o presidente Guilherme Afif Domingos, que chegou a ser ministro da micro e pequena empresa, que também foi presidente do SEBRAE, e hoje ele é assessor do ministro Paulo Guedes. E o Afif Domingos gostou da ideia. Ele nos pediu que nós fizéssemos o cálculo da carga tributária embutida no preço final das mercadorias e serviços, que são os feirões dos impostos. Então, anualmente, você vê várias entidades promovendo, identificando, mostrando para a população a carga tributária. Aqui em Curitiba já é todo ano a Associação Comercial do Paraná promove. E daí veio a ideia de ter um acompanhamento em termos reais da arrecadação tributária. Nós fizemos o projeto e levamos para ele, e apresentamos a execução e falou Eu só tenho um comentário a fazer. Estão chamando esse painel de arrecadômetro. Falei, não, vamos chamar de impostômetro. Porque impostômetro vem de imposto, é o taxímetro do imposto. É o mesmo tempo. Imposto também liga impostor, porque o cidadão não retorna, não tem o serviço público prestado, de maneira correta. Então, vamos fazer. E a gente lançou, tanto na internet como na faixada, está lá na Associação Comercial de São Paulo, no dia 20 de abril de 2005. E ele vem desde então, hoje está presente em praticamente todos os estados, tem um painel, que na nossa capital tem na Associação Comercial do Paraná, embaixo. E ganhou um prêmio internacional na Austrália. E a gente vem, então, diariamente, está no site, em postômetro, então dá para ver a arrecadação por dia, por hora, por minuto, por mês, por ano. do jeito que a pessoa quiser. Então, tem lá a arrecadação de todos os tributos. Então, isso é uma maneira da população saber que ela paga constantemente tributos. E não tem a contrapartida do Estado, deixa muito a desejar ainda, né? Precisa melhorar muito. Muito. Sempre tem esse dilema. Nós vemos um país de uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo, enquanto que o nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é muito baixo. Então, isso faz com que a tributação, para nós brasileiros, ela tenha um peso muito maior do que para um país que tributa até mais do que nós. Então, vamos pegar aí, comparar com uma Dinamarca, que tributa muito mais. Só que a qualidade do serviço público nesses países é muito maior. Então, a relação custo-benefício no Brasil é muito prejudicada pela não correta aplicação do dinheiro público. Ah, concordo isso 100%, mas eu acredito que isso, com a reforma, pode melhorar isso, não pode? Essa reforma tributária que está por vir aí. Por que se fala uma unanimidade no Brasil que a carga tributária é alta? Isso nem os governos contestam. Então, essa é uma unanimidade. Muito bem. Agora, precisa-se fazer uma reforma tributária. E veja que é o tema do momento. Então, nós temos um projeto de lei que corre na Câmara dos Deputados. Nós temos um projeto de lei no Senado, que inclusive é da lavra do ex-deputado paranaense Luiz Carlos Raul. Que é um projeto também muito interessante. Nós temos um projeto que o governo federal está para apresentar. Os secretários estaduais de fazenda apresentaram outro projeto. E existe um grupo de empresários que apresentou um outro projeto. Então, nós temos cinco projetos sendo discutidos. Agora, por que é necessária a reforma tributária? Primeiro, nós vivemos num país que tem o sistema tributário mais complexo e mais caro do mundo. Ele é complexo porque tem uma quantidade enorme de legislações. Desde 1988, data da promulgação da Constituição, nós já tivemos 300 mil normas tributárias editadas. Para se der uma ideia, são 46 normas que são modificadas por dia útil. Então, isso é difícil. Quem consegue acompanhar isso? Exatamente. Depois, nós temos uma burocracia infindável. Os governos gostam de criar burocracias. Temos uma quantidade de 63 tributos incidentes sobre tudo que as pessoas, os empreendimentos fazem. Então, temos impostos, taxas e contribuições. Temos o cálculo por dentro dos tributos. Ou seja, o ICMS com uma alíquota aqui com o Paraná. ICMS normal é de 18%. Não, ele não é de 18%. Ele tem a alíquota nominal de 18%, mas a alíquota efetiva é de 22%. Por quê? O ICMS é calculado sobre a sua própria base de cálculo. Então, ele vai somando. E se calcula, em si, de tributo sobre tributo. Então, isso gera um custo enorme, faz com que as pessoas, em média, consumam 40% da sua renda para pagar tributos, faz com que a carga tributária média sobre as empresas, por volta de 35%, e é médio, não é médio? Então, tem indústrias que têm uma incidência tributária de mais de 45%. Então, tudo isso é muito caro. Mas é caro o quê para o cidadão? Ele se torna caro no preço do medicamento, no preço do arroz, no preço do feijão, da energia elétrica. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente tem uma tela de TV. Quantos tributos incidem, digamos, sobre uma TV hoje? Nós temos o imposto estadual, que é o ICMS, temos PIS, COFINS, IPI, que incide. Depois, nós temos as contribuições previdenciárias, que incide sobre a folha de pagamento de quem fez a TV, quem montou. Daí nós temos mais uma série de tributos que incide sobre a movimentação financeira do dinheiro para fazer essa TV. E aí nós vamos ter uma série de tributos. Então, em média, incide sobre as empresas 18 tipos de tributos. Isso é uma... É uma absurda. Isso. E aquilo que você falou, é um tributo em cima de outro tributo. Essa reforma prevê uma diminuição desses tributos ou não? Então, veja, constatado que a reforma tributária é necessária. Ela é urgente, porque o custo tributário inibe a geração de novos empregos. Então, nós temos uma população desempregada muito grande, nós precisamos fazer crescer. Nós temos uma população que está chegando ao mercado de trabalho que ela precisa ter postos, ela precisa ter empresas que lhes deem a oportunidade de trabalhar. Nós precisamos competir mais no mercado internacional. Então, nós precisamos que a nossa, não só os produtos primários, mas também produtos manufaturados, industrializados no Brasil, possam ser vendidos para fora. Para a gente conseguir competir lá fora também. Exatamente. Porque tanto tributo inibe essa nossa competição, deixa a gente em um patamar desfavorável, não é verdade? Sim. É porque, apesar de que o empresário brasileiro, ele é muito competente, tá? Porque vivenciar num ambiente tão desfavorável, mas a nossa geração de tecnologia e de inovação é fortemente prejudicada pela carga tributária. Porque quando você tem um investimento, você fala, eu vou fazer um investimento para criar novos produtos, novas soluções, desde o momento em que a empresa decide, ou o empreendedor decide fazer esse investimento, começa a pagar tributo, mesmo que não venda nada. Então, nós precisamos fazer essa reforma tributária para baratear o preço dos produtos e serviços, para diminuir esse custo de produção brasileira, para permitir a inserção dos produtos, serviços e tecnologia brasileira no mercado internacional. Então, as reformas que estão aí apresentadas, elas buscam o quê? Simplificar o sistema tributário, ou seja, reunir vários tributos num único tributo. De que forma, ou seja, você tem, ao invés de se ter como tem hoje, PIS, COFINS, ICMS, IPI e SS, então você teria um único tributo. Então, é a simplificação. Mas para aí, a proposta da reforma tributária, ela para aí, salvo a proposta, que, ao nosso ver, a melhor proposta que tem no país, é a proposta que está no Senado, do ex-deputado Luiz Carlos Raul. Por quê? Porque é uma proposta que foi estudada, debatida, e que ela ataca, não só a questão da simplificação, ela faz uma tributação incidente sobre produtos, somente produtos especiais, vamos chamar assim, que terão a tributação. Ou seja, libera de tributação grande parte de alimentos, de medicamentos e outros produtos, para concentrar a tributação sobre produtos de maior valor agregado. E acabaria com isso, que é essa tributo sobre tributo. Sim. Acabaria com isso. Ele diminui essa incidência, porque aí nós temos, nós precisaríamos fazer uma reforma muito mais ampla para que a gente pudesse fazer isso. Mas soluciono. Eu tenho chamado a proposta do Senado de Imposto Eletrônico, porque ele tem aí uma racionalização da incidência e com uma repartição automática entre União, Estados e Municípios. O que é mais inteligente. Muito mais inteligente. Nós estamos no século XXI com uma tecnologia, se tem nota eletrônica para a maior parte, então você pode fazer o cálculo e já distribuir automaticamente isso para os entes federados, de maneira que não precisa o dinheiro ir para Brasília, depois retornar para as capitais, que daí vai para o município. Então já faz essa distribuição. Gilberto, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta. Tranquilo? Sim. Gilberto, antes de eu te fazer uma pergunta aqui extremamente importante, eu vou deixar um recado aqui para o pessoal que segue o E-Política Brasil. Pessoal, siga o E-Política Brasil no Facebook, no Instagram, no YouTube. Hoje batemos a marca de 550 mil visualizações. Eu acho uma marca importante. sinal que o nosso programa tem muita informação de qualidade, tem muito conteúdo e pessoas de qualidade como você aqui, Gilberto. Muito obrigado pela tua presença aqui, mas nessa volta nossa aqui, a nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte. Agora, como você mesmo falou, temos aqui cinco propostas dessa reforma tributária. dessas cinco, qual que é agora o trâmite disso, dessas cinco propostas, como que vão caminhar, qual que é o panorama agora de tudo isso? Bom, a reforma tributária, a PEC 45, a que está mais avançada, que é do deputado Baleia Rossi, que já tem uma comissão analisando, já tem toda uma agenda de discussão e que o presidente da Câmara está muito envolvido, no sentido que ela tramite rapidamente. do Senado, ela tem menos comissões para passar, então ela pode também caminhar rápido. E o que nós chegaremos lá adiante, eu não tenho dúvida, é tentar uma proposta de consenso, reunir todas essas propostas e tentar fazer uma que consiga agregar e congregar a maior parte dos interesses. O grande problema de toda a reforma tributária, que ao longo dos anos a gente sempre ouve falar que vai sair, é que de um lado nós temos o contribuinte que quer duas coisas, a simplificação do sistema tributário e a diminuição da carga tributária. E do outro, nós queremos, União, Estados e Municípios, uma arrecadação maior, que daí reflete justamente no aumento da carga tributária. Não, deixa só um minuto, porque o prejudicado em toda essa, são os municípios, e os menores municípios, não é verdade? Ou não? Não, é que o problema dos municípios, o que é importante, de todo o bolo tributário, 60% fica com a União, 25% com os Estados e 15% com os municípios. Isso em média tem anos que isso se altera. Os municípios, então, eles reclamam, olha, o cidadão mora no município, nós temos muitas atribuições e a menor parte da fatia. Os Estados também reclamam e a própria União reclama. Então, a reforma tributária, as propostas, elas tentam olhar para a simplificação e tentar garantir que não haverá aumento da carga tributária, ao mesmo tempo que ela tenta garantir à União, Estados e municípios que não haverá perdas tributárias e que se dará um tempo até que ela entrar em vigor. Isso, eu particularmente sou contra uma reforma tributária que entra em vigor daqui a muito tempo, porque, no caso da proposta da Câmara, ela pode levar 50 anos para se concretizar, então, não é. A proposta que está no Senado estabelece 5 anos, apesar de que o que está na Câmara estabelece 10 anos, mas podendo chegar a 50. E a proposta do Luiz Carlos Raul, que está no Senado, de 5 anos. Particularmente, acho que, se decidiu por uma reforma tributária, tem que implementá-la o mais rapidamente possível. Vai dar reflexo, darão reflexo, ela entrando devagar ou entrando rapidamente, terá reflexo, terá discussão, terá e muita discussão, mas, pelo menos, porque não dá para a gente, imagine que nós vivenciarmos vários anos trabalhando com dois sistemas tributários, porque daí você tem os novos impostos entrando, o novo imposto entrando, e vários saindo anualmente. Então, isso vai ficar ainda uma loucura de se administrar. Mas, o que eu vejo é um entendimento no poder legislativo, no sentido de sair uma reforma tributária, tal qual saiu a reforma da Previdência, na Câmara, agora está no Senado. Então, parece que há essa sensibilidade por parte dos parlamentares. O que eu acho é que o governo federal, ele tardou a remeter o seu projeto, porque esse é um tema de reforma tributária que deveria ter partido do poder executivo, para que daí fosse sendo melhorado, tal qual foi a reforma da Previdência. E o governo, como ele não enviou ainda, então, vai trazer em relação ao trâmite da proposta alguns problemas. Mas, eu acho que isso tudo dá para conciliar. A única coisa que eu não acho é que vai se conseguir nessa equação diminuir carga tributária. Ninguém fala, quer dizer, até o legislativo ele está sendo muito honesto com a população e dizer assim, não esperem redução de carga tributária. Só que por parte da União e Estados-Municípios há uma expectativa de arrecadar mais. Então, se for aumentar a arrecadação, vai gerar... Mas é ideal isso, então, ou não? Ao seu ver? Nós temos aí essa equação difícil pelo seguinte, nós temos o déficit público muito alto, ou seja, nós não podemos também fazer uma reforma que caia abruptamente a arrecadação. Você inviabiliza todo o trâmite do setor público. E, ao mesmo tempo, você não pode aumentar. Então, o que eu acho é que tem que fazer uma reforma tributária que ela sinalize que as alíquotas cairão ao longo do tempo. tem previsão isso? Não, a questão das alíquotas ainda não está sendo discutida porque precisa achar qual vai ser, como que será essa união e reunião dos vários tributos para depois pensar em alíquota. Mas não adianta ter alíquotas muito altas porque elas vão inibir, elas vão impactar em toda a economia. mas nós temos que caminhar, nós temos que enfrentar, e esse é um problema que se não enfrentado agora ele só piora cotidianamente. O que a gente vislumbra por parte do governo federal e agora, até nessa semana, pelo governo estadual, é uma tendência a desburocratizar. É tirar essas amarras que um cidadão empreendedor tem para ir em relação. Então, eu vejo que caminhando até já se fala de uma MP da racionalização tributária. Enquanto se discute aqui a reforma tributária, pelo menos se reduz um monte de burocracia tributária permitindo que as empresas possam crescer. Nessa questão do empreendedor, eu recebi aqui dois empreendedores que relataram a dificuldade, a burocracia dentre a concepção da ideia e a abertura das portas. Eles levaram praticamente um ano, fora as dificuldades de crédito. Então, eu acho que isso precisa se mexer o quanto antes. nós temos muito boas notícias, infelizmente o ambiente está muito carregado ainda, parece que ainda a gente está vivendo um período eleitoral, porque tanto da parte do presidente da república e tal, como da oposição. Só que nós temos esse ano muito boas notícias. Primeiro, um documento único já está em lei, que é o CPF e o CNPJ. nós temos aí a eliminação de muitas burocracias já determinadas. Nós tivemos agora na Câmara a aprovação da MP da Liberdade Econômica com muitas mudanças importantes. Nós tivemos aqui, como no Estado do Paraná o projeto Descomplica, que também está buscando facilitar a questão da abertura de novos negócios. Ou seja, nós temos na MP da Liberdade Econômica também uma desburocratização na contratação de trabalhadores. Então, são boas notícias. E que eu acho que caminhando com um debate mais profundo da reforma tributária, a gente vai chegar numa situação melhor. A gente já vê o crescimento ou a diminuição do desemprego, a questão do crédito. Nessa questão do desemprego, desculpe interromper, mas é que eu vi uma notícia entre ontem e hoje que o Estado do Paraná foi o único Estado que teve crescimento em carteiras de trabalho, que aumentaram as vagas de trabalho no Estado do Paraná. Foi o único Estado, aliás. Não sei se é... Nós temos uma nova relação hoje, porque com a permissão da terceirização, se nós pegarmos até, nós temos um painel tal qual o impostômetro que mede tempo real a arrecadação de impostos, nós temos o empresômetro que está em empresômetro.com.br que se vê todos os empreendimentos que nascem diariamente. Então, a gente verifica que o Estado do Paraná, não só o Estado do Paraná, mas o Estado do Paraná tem tido um crescimento na abertura de empresas muito grande e há uma reformatação quanto à contratação. Então, o que a gente vê? Que, pelo menos, a gente inverteu a curva, nós estávamos uma curva só de queda. Agora, estabilização, a gente começa a crescer. Tem muito a se fazer, mas eu acho que boas coisas estão sendo feitas no Brasil. E o senhor acha que isso começou lá na reforma trabalhista? Acho que ajudou bastante. assim, veja, o governo Temer, eu não entro na questão política nem partidária, mas eu vejo assim, o governo Temer, ele conseguiu fazer a reforma trabalhista, ele conseguiu criar as bases para que o atual governo fizesse algumas mudanças, então tem coisas muito boas que vem acontecendo, mas às vezes uma mudança da reforma trabalhista, ela não é sentida do dia para a noite ou de um mês para o outro, mas isso tem ajudado. Então, hoje, quando a gente debate com os empresários, ainda há uma reclamação muito grande quanto a questão trabalhista, mas diminuiu, só ver o número de reclamatórios trabalhistas, o quanto diminuiu, e hoje está muito mais claro, né? Então, com isso, nós teremos, nós estamos vivenciando uma recuperação com os desafios que é viver num país democrático, que é muito bom, então a gente vê o debate, não tem, nenhum presidente vai chegar encanetado e vai fazer isso, vai fazer aquilo, nenhum governo vai fazer isso, porque o legislativo, é o papel do legislativo legislar, discutir, fiscalizar, e tendo lá os deputados, senadores, vereadores, é o papel deles discutir e representar a parcela da população, cada parcela da população para que todos vivam bem. Voltando ali à reforma tributária, essa reforma vai tornar o Brasil mais competitivo frente aos outros países? Eu costumo dizer que a economia vive de fatos e sensações, o que movimenta a economia são os fatos e as sensações. O que nós temos visto que alguns fatos têm sido muito importantes, reforma trabalhista, reforma da Previdência, é uma simplificação burocrática, e isso, esses fatos geram sensações, então faz com que um investidor, um empreendedor, ele arrisque mais, ele queira contratar mais. Então, isso reverte, porque num ambiente de pessimismo, todo mundo quer ficar quietinho no seu escondidinho. Quando há uma perspectiva, então, o país, ele cresce. E eu vejo, muita gente tem essa preocupação da disputa entre Estados Unidos e China, que ela gera. Exatamente, eu acho que o Brasil só tem a ganhar dessa disputa, porque a China não vai deixar de comprar os nossos produtos primários, porque não existe lugar para ela se abastecer, principalmente, de alimentos, não existe lugar para ela se abastecer de minério, etc. e do outro lado há uma oportunidade de nós vendermos produtos manufaturados para os Estados Unidos. Então, eu acho que para o Brasil, o Brasil encontra-se numa posição importante. O que precisa, todos nós, brasileiros, começar, deixar de fazer, é só olhar o lado ruim das coisas. ou seja, nós precisamos reconhecer, eu reconheço, sou um crítico dos nossos deputados e senadores, mas eu reconheço que há uma, pelo menos, uma boa intenção e se efetivando em poder cumprir algo melhor para o país. Não, é isso que eu falo, a gente, o brasileiro, precisa torcer para o Brasil. A gente só, se tiver todo mundo torcendo contra, isso vai dar errado, mas é fato. então eu acho o que você acabou de falar, o trabalho dos senadores, o trabalho dos deputados federais, estaduais, vereadores, em prol de uma melhoria, de um avanço para o Brasil se tornar competitivo, mas o brasileiro precisa acreditar no seu país, precisa confiar, precisa querer melhorar, não é verdade? É, e veja, nós no Paraná, nós estamos hoje com os nossos representantes no Legislativo, nós temos, olha, senadores e deputados federais, porque tem um conhecimento muito grande, um posicionamento muito bom, então, que isso até vem enaltecendo o trabalho lá fora. Eu me sinto, como curitibã e como paranaense, extremamente honrado de ver uma proposta de reforma tributária, ao meu ver, a mais consistente, sendo discutida no Senado, de um ex-deputado paranaense. Então, nós temos muitas coisas que nós temos que olhar, e a reforma tributária, ela tem um longo caminho, ela não vai ser algo fácil, não vai ser um consenso tão rápido, problema, mas ela, através, principalmente, das medidas paralelas, que nem o governo federal tem feito, o governo do Paraná e outros governos estaduais, ela tem uma eficácia. Então, nós vamos partir, eu não tenho problema nenhum que nós devemos dois anos para votar uma reforma tributária constante, desde que se caminhe, vá se fazendo adequações, paralelas, e mostrando à população qual é o impacto disso na sua vida de hoje e de amanhã. E a reforma tributária, ela é uma reforma muito mais importante do que a reforma da Previdência. Eu acredito que sim. Muito mais importante, porque se nós não tivermos sistema tributário que permita a contratação de pessoas que gerem mais negócios, não haverá também dinheiro para pagar a Previdência. Então, vamos, acho que, torcer e trabalhar para que ela dê certo. Gilberto, o nosso tempo aqui é escasso, mas eu preciso que você deixe uma mensagem otimista para os curitibanos, para os paranaenses e para os brasileiros. Deixe uma mensagem otimista para a gente. Não, eu sou um otimista. Eu acho que, e veja, eu discuto reforma tributária desde 1990. Eu estou muito otimista com o momento em que nós vivenciamos. É a primeira vez que a gente vê o parlamento realmente interessado em fazer uma reforma tributária, que a gente vê os governos também falando, opa, a gente tem que olhar o caixa do governo, mas a gente precisa destravar a economia. Então, eu sou otimista, não sou ingênuo de achar que as coisas serão fáceis. Eu acho mesmo. Mas eu tenho deixado até, apesar de advogado, eu tenho deixado até muitas críticas jurídicas que estão, que poderia fazê-lo, porque eu penso no seguinte, algum reflexo haverá. Só que eu acho que o reflexo de não fazer nada é muito maior do que o reflexo de fazer alguma coisa em prol do país. Então, vamos destravar essa economia, estou muito otimista e o que é importante, a população hoje está consciente de que paga muito tributo. Isso já é uma notícia muito importante, porque esse cidadão e hoje o teu programa mesmo que tem essa audiência muito grande nas redes sociais e que nos permite, que permite as pessoas pegarem esse programa e outros programas ver, rever, discutir, comparar. Então, isso tudo é muito importante, porque a gente vai conscientizando e vai permitindo que o cidadão ele exerça o seu papel efetivo, ou seja, que é um ser de direitos e de obrigações, ou seja, saber quais são as suas obrigações, mas ao mesmo tempo saber que os seus direitos têm que corresponder à mesma amplitude dessas obrigações. Gilberto, obrigado por estar aqui com a gente no E-Política Brasil. Não deixem de acompanhar o E-Política Brasil no Facebook, no Instagram, no YouTube e semana que vem estamos de volta no E-Política Brasil. Um abraço a todos. Muito obrigado.